Ao meu lado está Larissa Melo, já foi musa e é também agora aqui a rainha da bateria. Larissa, musa, rainha da bateria, o que? Há três anos já? Pois é, eu fui musa em 2017, assumi o cargo de rainha em 2018, estou até a presente data, com muito amor e orgulho a minha escola. A coroa muito bem dada pra você. Muito obrigada, é uma honra. E o Alex Cobar, nosso colega, nosso amigo também de profissão, sendo homenageado, está lá o América, time de coração dele, passou pela gente agora aqui no carro, aqui na Intendente Magalhães. O que significa pra vocês ter essa homenagem? O Alex é uma pessoa do carnaval, inclusive, a história dele é belíssima, nós pudemos contar um pouquinho, porque é muita coisa pra se falar em um dia, em apenas poucos minutos, mas eu tenho certeza que nós fizemos valer a pena e pegamos com muito carinho coisas que marcaram mais a vida dele. E tenho certeza que ele está super feliz, porque ele abraçou a nossa escola com um amor imenso. E agora é só tomar um cafezinho, né? Ai, daqui a pouco, já está até de manhã. É verdade, pra você, por exemplo, tem diferença de desfilar à noite ou desfilar no início da manhã? Tem, tem. O que você prefere, então? Eu prefiro à noite, inclusive, porque a minha fantasia toda acende, então à noite ela brilharia. Mas de manhã, a gente vê o pessoal aqui aguardando a gente, então a gente tem que dar o nosso máximo. Por isso, em consideração a todo mundo, que até uma hora dessa está aqui pra nos prestigiar, certo? Com certeza. Parabéns, então, Larissa, pela atividade aqui na Intendente Magalhães e também pela própria escola, tá certo? Muito obrigada. Bom carnaval pra você, Mônica e Fernando.